Olá amigos, sejam todos muito bem-vindos. Neste vídeo vamos falar sobre o auxílio emergencial. TCU, Tribunal de Contas da União, autoriza. Auxílio emergencial pode ser prorrogado em breve. Ao que tudo indica, o Tribunal de Contas da União, TCU, poderá conceder o aval para que o auxílio emergencial seja prorrogado novamente. O benefício criado em abril de 2020 já ganhou algumas extensões desde então. E agora poderá voltar a vigorar, mesmo sem que o governo federal decrete um novo estado de calamidade pública. A prorrogação do auxílio emergencial tem sido cogitada até que a proposta de emenda à Constituição, a PEC dos Precatórios, seja votada na Câmara dos Deputados. Como sabemos, esta proposta já foi analisada ontem. Esta PEC foi criada com o objetivo de abrir um espaço no orçamento da União de 2022 e utilizar essa verba poupada para financiar as tão prometidas parcelas no valor de R$ 400 do Auxílio Brasil. Por isso, o Ministério da Economia informou que irá consultar a opinião dos ministros do TCU para conferir a real chance de prorrogação do auxílio emergencial. Se a equipe econômica obter um parecer positivo, o governo federal teria o aval necessário para ativar o Plano B, caso o Auxílio Brasil não possa ser implementado como desejado. Especialistas acreditam que os ministros do TCU realmente possam autorizar a prorrogação do auxílio emergencial. É importante deixar claro que este não é um posicionamento geral. Existem divergências no plenário entre os ministros. Contudo, a decisão pende para um parecer favorável em virtude da crise econômica agravada pela pandemia de Covid-19 e que insiste em assolar o país. Então, aí está, meus amigos, TCU, que é o Tribunal de Contas da União. O Tribunal de Contas da União deve autorizar. Auxílio emergencial deverá ser prorrogado em breve. Nós vamos deixar a fonte desta matéria na descrição do vídeo. Hoje é quinta-feira, dia 4 de novembro de 2021. Muito obrigado a todos. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí